E eu nasci de camisinha furada. Ninguém me contou. Eu desconfiei. Ninguém teve a coragem de me contar. Eu desconfiei porque eu era criança e meu pai me chamava de maldita João Tex. A diferença é entre meu pai e minha mãe. Enquanto meu pai me chamava de maldita João Tex, minha mãe, que é uma querida, uma fofa, falava, não, meu filho, não é que a gente não quis você, não. A gente até quis. Eu adoro essa frase. A gente até quis. Mas aí você veio coado. Minha mãe é paulista. Nós somos tudo de Goiás, né? Eu, meu pai, meus irmãos, só a minha mãe é daqui de São Paulo. Por ser de São Paulo, a minha mãe, ela meio que se acha, sabia? Não, não estou criticando vocês, não. Tudo que acontecia lá em casa, minha mãe, não, porque eu sou de São Paulo. Eu já conhecia. Meu pai comprou um liquidificador. Ela, nossa, lá em São Paulo já... Tudo roda, tudo roda. Chato. Até o dia que eu descobri que minha mãe é de São Joaquim da Barra. Cidade muito bonitinha, mas desse tamanho assim. Fiquei depois de Ribeirão Preto. Fui fazer show lá. Tinha 18 pessoas na cidade. Liguei pra minha mãe e falei, mas a senhora é cara de pau, hein? Ai, que você é de São Paulo, você é de São Paulo. Ela falou, cala a boca! Cidade importante, sabe quem nasceu aí? Eu falei, a senhora só, não tem mais ninguém. Eles fecharam a maternidade por desuso depois que a senhora foi embora. Ela falou, cala a boca! Pessoas importantes nasceram aí. Falei, quem? Ela falou, Ana Maria Braga! Falei, que diabo de água é essa que eles servem aí? Que criam as véias loiras e loucas, igual a senhora e ela. Ela falou, Ana Maria Braga é uma pessoa importante. Eu falei, Ana Maria Braga conversa com um papagaio de borracha. Ela falou, cala a boca! Eu falei, quem é que escuta a borracha, mãe? Ela falou, pois é, se eu tivesse escutado a borracha, você não tinha nascido, trouxa! Muito bullying!